Você viu o Luan jogar bola, cara? Quando ele jogava futebol, cara. Lembra disso? Quando ele jogou, ele sabia jogar futebol, cara? Cara, não fala do Luan, cara. O reizinho da América em 2017, ele ganhou. Então, cara, você acha que o cara esquece, velho? Não é possível. Cara, não, acho que esquece. Acho que o Luan, é difícil de dizer, assim... Porque ele destruiu na Libertador. Não, ele jogou, não tem explicação. É, então... Cara, o que eu acho que pode ter acontecido, e pelo amor de Deus, não gostaria que me entendessem mal, porque é muito difícil tu julgar um cara... É de fora, né? De fora, assim. Mas o que eu acho que o Luan, meu, ele... Acho que o Luan não teve base de formação, uma formação de um clube grande. Entendi. Que te dá uma... Uma casca. Uma diretriz, então não te dá uma nutrição boa, não te dá uma... Ah, nesse sentido. Nesse sentido. O Luan não tem uma vida regrada, ou não teve uma vida regrada no auge dele, que foi ali do Grêmio. Então, a gente sabe, o Luan não dormia depois que o Luan Bonner dava boa noite, entendeu? É mesmo? Ele era um cara que curtia os prazeres da vida. Eu acho que, por esse somatório de coisas... A vida tá cobrindo agora, você acha? Eu acho que pode ser, entendeu? Então, fisicamente, ele não tem conseguido render. E, cara, hoje em dia o futebol é muito físico, meu. É, não adianta só tentar... Então, se tu não consegue render fisicamente, porque, tecnicamente, eu não tenho nenhuma dúvida que ele joga pra caralho. É? Nenhuma dúvida. Mas ele não consegue reagrupar, não consegue brigar pela bola quando perde e tal. Perdeu uma explosão muscular que ele tinha, uma resistência até. Então, não basta do querer, velho. Eu acho que pode ter sido, pode ter sido isso, sabe? Eu gostaria muito e tentei trocar uma ideia com o Luan, agora, quando eu vim. Você tentou marcar com ele? Tentei, cara. Falei com ele, ele me pediu uma desculpa. Ele disse, cara, eu te adoro, velho. Mas, ah, meu, eu tô na minha. O negócio tá feio pra mim. Quero ficar na boa. Então, tem que respeitar, velho. Eu falei, Luan, de boa. Ele tá muito recluso, né? Exato, né? Tá machucado? Não tá machucado? Por que ele não treina? Por que ele não é relacionado? Ninguém sabe nada, né? Então, eu tentei, falei com ele, falei com alguns amigos dele e tal. Fala com o Duda, cara. A gente quer saber. Bah, eu queria muito. E a torcida do Grêmio ama ele. É, eu sei. Ama, ama. Então, os caras sabem que eu posso vir a ter acesso. Então, quando eu pergunto, quem vocês querem no assado? Cara, o Luan... É mesmo? Mas disparado. Cara, o Luan... 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 Obrigado.